Moçada, vocês estão sempre perguntando como é feita a ração aqui na fazenda. Acompanha o vídeo e veja o passo a passo, beleza? E bora então acompanhar o Daniel fazendo o trato do segundo lote. Primeiro ele pegou o casquinho de soja, já pegando então o caroche e o algodão, pessoal. Tudo isso ele vai jogando no vagão, certo? Pra gente fazer a dieta total dos animais. Agora a vez do soipés, também vai no vagão, o vagão conta com a balança. Em seguida, casquinha de soja, é muita coisa que vai na dieta desses animais, moçada. Depois da casquinha de soja, ele vai jogar o feno. O feno a gente começou a trabalhar há pouco tempo, tá dando muito certo. Esse feno já vem picado, facilitando a mistura no vagão. E esses insumos são todos a granel, então por isso a gente joga no barracão aí. O único que pesa, pessoal, fora da balança do vagão, são os núcleos. O Daniel e eu empesam então núcleos de vaca e lactação, que vai no trato do segundo lote. E além de fornecerem um núcleo, o pessoal do Top Nut também formula toda a dieta dos animais e acompanha tudo o que diz a respeito da nutrição dos animais. Processo de encilagem, análise de encilagem e tudo mais. Ó, o Daniel travando a balança, bloqueando a balança, pra jogar então o núcleo. E olha só a linha de núcleos aí da Top Nutri. Esse que ele acabou de usar, que é o de vaca e lactação. Agora o núcleo de novilhas. E também o pré-parto. A gente prepara a dieta dos animais tudo aqui na fazenda, pessoal. Visando diminuir o custo na dieta dos animais. Tá aí o Daniel agora, ele vai pegar o grão redratado de sorgo. Aí a quantidade de 144kg que vai nesse vagão. E olha pessoal como tá compactado o grão redratado de sorgo. Que é muito importante pra não perder qualidade. E também a gente pega uma lâmina todos os dias, de 10 a 15cm. Também visando não perder qualidade no grão redratado de sorgo. Dizem, encilou. Hora de jogar no vagão também. Jogou no vagão, pessoal, a gente vai partir pra silagem de milho. Ó, quase finalizando aí a pega do grão redratado de sorgo. Então a balança vai alertando quem tá operando. Pra parar quando der o peso atingido. Finalizou. Bloqueia a balança. E bora pro próximo. Olha aí pessoal, a pesagem. 746kg de silagem agora. E olha só como essas máquinas adiantam o trabalho, hein pessoal. Vagão autocarregado. Pegando a silagem de milho. E agora, pessoal, aguardar os 5 minutos aí de mistura. Pra gente ter uma mistura bem homogênea da silagem com todos os insumos. Olha só como tá ficando. Então aí, silagem de milho, grão hidratado de sorgo, faria de soja, núcleo top nutri. Caroxa, algodão. Pré-secado de feno. Casquinha de soja e só e peste. Tudo isso vai na dieta dos animais de alta produção. E por fim, tá aí o Daniel distribuindo o trato dos animais no coxo, pessoal. Os animais do segundo lote estavam no terceiro respiramento do dia. Assim que chegarem, quase todos, vocês vão observar que vão pra pista de trato. Comendo aí, ó. De boca cheia, hein. A dieta fica muito bem ajustada aqui na fazenda, pessoal. Todo um trabalho de uma equipe. E o resultado, animais produzindo muito bem. E olha como é que fica a mistura bem homogênea, pessoal. Dificultando a seleção dos animais na dieta total. Tá aí. Mais um vídeo pra vocês. Espero que tenham gostado. Se gostou, já deixa aquele like aí. E até o próximo, hein. Valeu! Tchau, tchau. E aí